E nesse vídeo pessoal, vou te mostrar como ativar a tela de 90 Hz no teu smartphone Galaxy A22. Estou com esse aqui da Samsung, o Galaxy A22, e ele tem taxa de atualização de 90 Hz e eu vou te mostrar como que ativa nas configurações da tela do smartphone. Então quer descobrir como? Vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like porque é muito importante e bora para o vídeo. Então pessoal, para você ativar a opção de 90 Hz, a taxa de atualização do Galaxy A22 é bem fácil, olha só. Você vai abrir as configurações do seu Galaxy A22, vai clicar aqui em visor. Lembrando que é uma dica bem simples, um tutorial bem rápido para você estar ativando, olha só. E vai ter aqui a opção de suavidade de movimento, ou do movimento. E aqui temos a opção alta, que tem aqui uma explicação, obtém animação e enrolagem mais suaves com uma taxa de atualização de 90 Hz. E você clicando aqui, ativa aqui em aplicar, e pronto. Aqui você já vai ter aquela suavidade bem melhor, bem mais rápido, essa atualização de tela de 90 Hz no seu Galaxy A22, que já está ativa. Olha só, fica tudo bem mais fluido, né? É claro que não temos assim uma diferença tão grande como outros smartphones que tem 120 Hz, mas aqui já tem um efeito realmente bem interessante. Então olha só, aqui é o padrão, e aqui é o alto, e você consegue ter aquela mínima percepção, beleza? Então esse aqui foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!